Mais uma dúvida hoje saindo da faixa preta da contabilidade. Vamos descobrir qual é? Contabilidade só serve para gerar guias de imposto? E aí, o que vocês acham? Se você acha que a única função da contabilidade é gerar sua guia de imposto, você pode estar enrascado e nem saber. Além da emissão das famosas guias, é dever da contabilidade transmitir aos órgãos públicos uma série de obrigações mensais e anuais. Além disso, a contabilidade precisa te apoiar com informações do seu negócio por meio de balanços, balanceios e DRE. E lembre-se, a não entrega das declarações gera irregularidades e multas. E quem é prejudicado é você. Já pensou em acabar perdendo um negócio porque a contabilidade deixou de entregar uma declaração? Pois é, infelizmente isso pode acontecer. E é por isso que é importante pesquisar quais são as declarações obrigatórias para a sua empresa e se manter atualizado sobre as entregas. E aí